Há quanto tempo a gente não se vê O cheiro deu muitas leites Mas a alegrinha, a alegrinha do Senhor chegou para inundar nossos corações Tá com vontade de pular? Então pula! Tá com vontade de gritar? Então grita! Tá com vontade de dançar? Então pula! Vamos fazer esse lugar primeiro Vamos cantar e cantar celebrando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que viva a estafa e porque Ele vive, podemos crer no amanhã Vamos juntos ao toque de cinco batidas Cinco, quatro, três, dois, um Com vocês Novos versões noventa e três Porque Ele vive Cante! Posso crer Aleluia! Porque Ele vive Diga temor não há! Temor não há Eu sei! Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está! rosom Ele Ele vive Reina Aleluia! Ele a toda honra Toda glória E todo louvor E pra começar muito bem o nosso Louvorzão 93 edição 2022 Elisil Alves Jesus está nesse lugar, amém? Ele está sobre sua vida, sobre sua casa E Ele está fazendo coisas novas na sua casa a partir de hoje, amém? Ele pode mudar as coisas de lugar na sua casa Aleluia Tens liberdade aqui Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Declare a Ele o que você é pra Ele Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Muda Deus Muda Deus Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Muda a Deus Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Eu sou tua casa O teu perdão é completo Ele será minha alma Ele será minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele será minha alma Ele será minha alma Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Muda a Deus Muda a Deus Muda a Deus Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar O teu perdão é completo O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele será minha alma Ele será minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele será minha alma Ele será minha alma Ele será minha alma Muda a Deus 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 Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Forte esse aplauso ao Senhor Jesus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Quantos estão felizes com Jesus hoje? Você vai tentar O que não pode é você ficar parada em meio a este caos Não Você vai tentar O que não dá é aceitar só porque dizem que não é capaz Ouça Deus não vê como o homem vê Deus não ama como o homem ama Ele o amou antes de o mundo fazer Ele o escolheu antes de você nascer E hoje Ele lhe dá forças pra recomeçar Hoje Ele quer lhe mostrar Que esse gigante que se levantou Você pode derrubar Se você tentar Diga! É só você tentar Diga! Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meio a tanta dor Mesmo em meio a tanta dor você tem que adorar Pois é desse jeito Que o escolhido atravessa o mar Não desista sem tentar Se tiver que perder Perca tentando Se tiver que sofrer Sofra adorando Só não para Enquanto você tenta Deus já decretou vitória Escute! Deus não vê como o homem vê Deus não ama como o homem ama Ele o amou antes de o mundo fazer Mas Ele o escolheu Antes de você nascer E Ele está te dando forças pra recomeçar Hoje Ele quer lhe mostrar Que esse gigante que se levantou Você pode derrubar Se você tentar É só você tentar Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meio a tanta dor você tem que adorar Pois é desse jeito Que o escolhido atravessa o mar Não desista sem tentar Se tiver que perder Fica tentando Se tiver que sofrer Sofra adorando Só não para Enquanto você tenta Deus já decretou vitória Não importa o tamanho do poço Que o jogarão Não importa quantas pedras Atiraram em você Você tem um Deus Que tem todo o poder Creia o seu Deus Tem todo o poder E não importa o tamanho do poço Que o jogarão Não importa quantas pedras Atiraram em você Você tem um Deus Que tem todo o poder Creia o seu Deus Tem todo o poder É só você tentar Levantando as suas mãos Mesmo em meio a tanta dor você tem que adorar Pois é desse jeito Que o escolhido atravessa o mar Não desista sem tentar Se tiver que perder E se tiver que sofrer E se tiver que sofrer Sofrer adorando Só não para 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 Enquanto você tenta Deus Já decretou E se tiver que sofrer E se tiver que sofrer Glória a Deus Aleluia Que alegria estar aqui com vocês O povo do Rio de Janeiro O povo mais lindo O mais feliz dessa terra E eu quero agradecer primeiramente O Louvorzão Por ter me convidado para cantar aqui Sempre foi um sonho cantar aqui Estou realizando esse sonho Obrigado, obrigado a cada um de vocês Vocês são lindos, maravilhosos Obrigado, Jesus E agora Eu quero convidar para cantar comigo Vou ter a honra De tê-la cantando comigo aqui Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho Marine Freezer É o Louvorzão 93 É o Louvorzão Ele é o Alfa e Ômega O início e o fim Te adoramos, Jesus Te adoramos, Jesus Não há outro Não há outro Tu Reina Sobre a Terra É o céu É o céu É o alfa e ômega O início e o fim É o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Aleluia 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 Tu és Jesus Tu és o alvo e o metal e o início Vem, és o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Você pode rever a Tua mão, a Tua voz no Teu lugar E dizer ao Senhor o quão precioso e substituível Único, Ele é a Tua vida Tu és o meu Eu, Shaddai Elohim Jesus abençoe a Tua magia Aleluia Oh, yeah Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Vamos! Alpha e Omega, início e fim Tu és tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és o Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és o Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim É o Suor que eu respiro Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Jesus Te louvamos Não há outro Não há outro Não há outro Minha glória O único que é digno A nossa adoração, a nossa festa Deus abençoe a todos Obrigado do Amorzão, Rio de Janeiro Valeu! Aleluia! Você está feliz que está com a gente aqui hoje? Só está começando essa festa linda Nós queremos cantar junto com vocês Outra canção que marcou a nossa história Que cada um de nós aqui Talvez tenha um testemunho para contar Jesus Aclame ao Senhor Aleluia! Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas de Teu amor Consolos Consolos Abriu Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Eu sempre te adorarei Aclame ao Senhor Aclame ao Senhor Toda a terra Me Alegre Alegre Te louvo Por Deus Grande Andes feitos firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas pra mim Tuas promessas são Incomparáveis Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de Teu amor Tu és o meu consolo Consolo e abrigo Força e refúgio és Com todo o meu ser E com tudo o que sou Eu sempre Te adorarei Glória ao Senhor Toda terra incandemos Poder, majestade E louvores ao Rei Montanhas se prostrem E rugam os mares Ao som de Teu nome E alegre Te louvo Por Teus grandes feitos Firmado estarei Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis Incomparáveis são Tuas Incomparáveis Incomparáveis são Tuas promessas As promessas do Senhor Se cumprirão na Tua vida As promessas do Senhor Se cumprirão na Tua vida Não pare no caminho Não desista Não retroceda Aquele que prometeu Diga comigo É fiel É fiel É fiel Que o Senhor Te abençoe Glória a Deus A parte do Senhor O povo de Deus A parte do Senhor O povo de Deus Quantos estão felizes Por estar aqui hoje? Vamos alterar o Senhor Nós estamos na presença do Pai Vamos dobrar o coração Diante Dele Quando entrares Na presença do Senhor Teu Deus Não dobre apenas Os joelhos Dobre o coração Do bem Dobre o coração Do bem Quando ouvires A palavra de Deus Não se esqueça Do que ouviu Guarde no coração Do bem Guarde no coração Do bem E então batei Batei E a porta vai se abrir Buscai Buscai E você vai encontrar Descanso Na casa do Pai Então batei Então batei Batei E a porta vai se abrir Buscai Buscai E você vai encontrar Descanso Na casa do Pai Quando entrares Quando entrares Na presença do Senhor Seu Deus Não dobre apenas Os joelhos Dobre o coração Do bem Dobre o coração Do bem Quando ouvir A palavra de Deus Não se esqueça Do que ouviu Não se esqueça Não se esqueça Duque no coração Se esqueça Do que ouviu Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar espaço Na casa do Pai Canta, 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 canta Canta, canta, canta Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar Onde? Na casa do Pai Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar Descanso, descanso Descanso, descanso Na casa do Pai Canta, 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 canta 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 Canta, 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 canta também dobre o coração também quando ouve a palavra de Deus não se esqueça do que ouviu mas guarde no coração também guarde no coração também aplauso no nome do Senhor obrigado Deus abençoe boa tarde Rio de Janeiro eu quero ouvir vocês cantando comigo nessa tarde amém quem tá animado aqui tem um prato de vitória Senhor por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar sinto uma insegurança pois sou ser humano imperfeito mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar mas quero ouvir Tua voz me dizendo não temas sou contigo só confia em mim que lindo pois sinto tua presença em mim eu sei que não estou só posso até descansar repousar em teus braços Senhor por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar sinto uma insegurança pois sou ser humano com defeitos com defeitos imperfeitos 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 mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar mas quero ouvir Tua voz me dizendo não temas mas sou contigo só com bem bonito enche o peito e canta comigo eu sei que não estou só pois sinto pois sinto tua presença em mim eu sei que não estou só posso até descansar repousar mais uma vez pra terminar eu sei eu sei que não estou só pois sinto tua presença em mim eu sei que não estou só posso até descansar repousar em teus braços aplaude, aplaude e glorifique a Ele é chegado o tempo de cantar esse não parece ser o teu final pois sei que o som nasce também depois de um temporal sei que a Tua história não acaba aqui pois sei que o Redentor se levanta por Ti eu sei que o fim dessa luta chegará e é chegado chega o tempo pega as mãos pega as mãos e canta comigo Rio de Janeiro onde foi choro hoje é alegria onde foi perda hoje é conquista onde teve luto hoje existe a vida onde teve pouco Jesus multiplica onde foi choro hoje é alegria onde foi perda hoje é conquista onde teve luto hoje existe a vida onde teve pouco Jesus multiplica esse não parece ser o teu final pois sei que o som nasce também depois de um temporal sei que a Tua história não acaba aqui pois sei que o Redentor se levanta por Ti eu declaro pra vocês dessa tarde eu sei que o fim dessa luta chegará chega o tempo de cantar onde foi choro hoje é alegria onde foi perda hoje é conquista onde teve luto hoje existe vida onde teve pouco Jesus multiplica hoje é alegria onde foi perda hoje é conquista onde teve luto hoje existe vida onde teve luto hoje existe vida Jesus multiplica ele multiplica onde foi choro onde foi perda onde teve luto hoje existe vida onde teve bom Jesus multiplica hoje é alegria onde foi perda hoje é conquista onde teve luto hoje existe vida onde teve bom Jesus multiplica hoje é alegria só você que tomou posse dessa palavra liberada aplaude e glorifica o Senhor amo você boa tarde boa tarde boa tarde povo lindo de Deus quem veio adorar quem veio adorar levanta a mão pra cima aí quantos dependentes de Deus nós temos aqui nessa noite a fé não exige explicação a fé descansa na promessa enquanto você está aqui o Senhor está trabalhando lá na tua casa o Senhor está trabalhando por você enquanto você está aqui nesse sol adorando o Senhor está te vendo está te contemplando vamos nos unir ao céu nessa morte vamos nos unir ao céu levanta a tua mão aí adore nós somos dependentes eu aceito o Senhor pode me testar eu não vou reclamar está doendo aqui eu não vou reclamar mas tem mas tem um pedido Senhor não me deixe só nesse processo ele não deixa eu não suportaria sem te ter por perto a obra depende do Seu Criador diz assim eu sou apenas pago pode me moldar vou te obedecer o luxo que custar retira tudo que sobrar de mim quebra o meu eu quebra-me levanta a tua voz aí pra dar quebra-me eu não mando em mim mesmo me refaça se preciso estou em tuas mãos Senhor sou vaso é isoleiro me preencha por inteiro um eternamente dependente deste Senhor diz assim eu sou eu sou quem depende dele eu sou eu sou diz assim eu sou apenas barro pode me moldar vou te obedecer puxa o que custar retira tudo todo todo quebra o meu eu quebra-me 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 sou um vaso é isoleiro eu não mando em mim mesmo me refaça se preciso estou em tuas mãos Senhor sou um vaso é isoleiro me preencha por inteiro um eternamente dependente de ti Senhor eu sou um eternamente dependente de ti um eternamente dependente de ti um eternamente dependente de ti Senhor vai 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 maternamente dependente maternamente dependente maternamente dependente maternamente dependente de ti de ti Senhor sou um vaso é isoleiro eu não mando quem mandare quem faz arre quem faz arre se o que custa se for estou em tuas mãos Senhor eu sou um vaso é isoleiro me preencha por inteiro to eternamente dependente dependente de ti 日 Senhor eu sou 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 Alô, louvorção Que prazer estar aqui com vocês Deus abençoe Canta Deus está vendo O teu sofrimento Quando no teu quarto entrou De joelhos implorou Eu senti o teu Que coisa linda E aí em cima, canta, vai Mude esse semblante Isso não combina com você O teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nesta batalha Eu posso ouvir o coro de Jesus Cristo Canta comigo assim, canta, vai Louvorção Deus vai na frente Quebrando tudo Destruindo as muralhas Derrubando os muros A batalha está vencida Não tem pra ninguém Não tem gigantes fortes Lembra mitos de leão Não tem fornalha Tente, terremoto, furacão Se Deus está na tua frente Você pode ir É você de Santa Cruz, né? Adore esse nome que te Adore em todo o tempo E nunca pare de louvar Que seja simples o teu louvor O céu inteiro lhe estará Santo, exaltado, magnificado Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Em teu coração Tua fé em vão Teu amigo É o Deus Canta aí Adore esse nome Que te trouxe Adore em todo o tempo E nunca Que seja simples o teu louvor Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Em teu coração Tua fé em vão Teu amigo É o Deus 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 Ah, Jesus Maravilhoso É esse Jesus está voltando A trompeta vai soar Vai soar Vai soar E você que está se preparando Canta Ele voltará Eu quero estar além de tudo Eu sou a presença é esse Eu vou te levar Coisa linda Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu quero estar Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder Minha coroa Eu preciso andar em santidade Eu quero ver a face de Deus Eu quero ver a face de Deus E adorar, e adorar, e adorar Levanta a tua mão Você que tem essa certeza Faz barulho de adoração Pra Ele, é pra Ele, é pra Ele, é pra Ele Jesus vem Ele vem nos buscar Deus abençoe A paz do Senhor, povo de Deus Quantos vieram adorar a Jesus aqui Cadê o menor da casa? Deus tem coisas grandes com o menor Deus escolheu Davi que era menor O coração do menor é segundo o seu coração Deus não olha a aparência nem a dor nem posição Deus tem coisas grandes com o menor Que ora com a boca lá no pó Deus não gosta de soberbo exaltado, é potente Deus sempre honra o menor O menor não aparece, é Deus quem aparece nele O menor não se entendece, é Deus quem levanta ele O menor não se oferece, é Deus quem levanta ele O menor é dependente do Deus que cabe a ele O menor é perseguido, mas Deus dá escabe a ele O menor é humilhado, mas Deus vai exaltar ele E quem mexe com o menor E quem mexe com o menor Esquece que ele tem bom E que vai se reivou Deus tem bom Deus tem seus mistérios na memória Ele enxerga diferente E confunde muita gente Deus não vê a aparência nem a cor nem posição Deus quemENE O que? Que ora com a boca lá no pó Deus não gosta de soberbo exaltado, é potente Deus sempre honra o menor Prepare o puto, prepare o puto, dá vitória, vem resposta aí Prepare para a juventude, pare a resposta aí Prepare para pagar o voto, puder, páter tempo e a avalança dainte Prepare para viver a morte, vem resposta aí Prepare para baixar a terra, vem resposta aí Prepare o grito de vitória Tem surpresa de Deus chegando Tem Tem Eu tô sentindo Jesus na casa Eu tô sentindo Jesus na casa Deus pensou me atendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crer, eu fico com Deus Tem convite pra festa, tem risa de gratidão Família reunida, essa incumplência Vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua Eu quero o Rio de Janeiro, precário Tudo dá pra me reforçar E me reforçar Preparo o rito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã Preparo o rito de vitória Preparo o rito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã Preparo o rito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã E não esquece de me convidar pro culto, crente Tem guerreiro Tem guerreiro aqui Tem guerreiro aqui Tem guerreiro Eu vou perguntar pra você E quando eu perguntar pra você Você vai estender a tua mão bem alto E vai gritar bem forte Vem resposta aí Nessa parte Nessa parte tá decretado, confirmado Você vai colocar a tua mãozinha pra frente Quando estiver segurando um martelo Colocar o teu pezinho E esse martelo hoje É do Senhor E Ele diz Quem decreta o que vai acontecer na tua vida Sou eu Nessa parte você vai fazer assim Tá decretado, confirmado E ninguém mais impedir Somente os guerreiros de Jeová Prepare o culto da vitória Prepare o choro de alegria Prepare o choro de alegria Volta Agora 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 Tá decretado, confirmado E ninguém mais impedir Vem resposta aí Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje o seu dia de graça E amanhã Tira o pé do chão e agora Prepare o grito de alegria Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Prepara Prepare para pagar o volto Pre sostar aí Tá decretado, confirmado E ninguém mais impedir Prepare o pé do helbineiro Prepare o choro de alegria Prepare o choro de alegria Prepara o macho na terra Prepare o rito de vitória Hoje o seu dia de guerra E amanhã Prepare um grito de vitória Ouça o seu dia sequer E amanhã E amanhã serão de glória E não esquece de me convidar pro culto, viu, crente? Um cheiro, meu povo! Recebi um convite especial do meu querido amigo Arthur Calazans Pra participar da gravação da canção Tu és Rei Uma canção que exalta o nome do Senhor Jesus Que coloque Ele no mais alto lugar possível Dizendo que Ele é Rei acima de tudo e todos E aqui com meu amigo Arthur Vamos louvar junto com vocês Boa tarde, povo de Deus! Vamos entronizar o Senhor nos nossos louvores nesse dia Nos céus do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo Oh, perfeito e inigualável Deus Oh, perfeito e inigualável Deus Maravilhoso e coroado estás No trono de vitória Vestido estás de glória Digno de glória Digno de glória Digno de toda adoração Diga! Tu és rei 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 Feito inigualável, Deus Maravilhoso, vamos declarar Maravilhoso coroado está Num trono de vitória Vestido está de glória Pelo séculos e séculos Teu reino permanecerá Digno de glória Digno de honra Digno de toda adoração Tu és Rei 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 Em todo o tempo tu enxerga Em todo o tempo tu enxerga Te adoramos Queremos perfumar teu trono Nos céus, neste lugar Declare Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Receba os louvores Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Receba os louvores Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Receba os louvores Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Receba os louvores Senhor, receba toda a honra Tua glória Exaltado em todo o tempo Adorado deste lugar Tu és rei do Brasil Rei deste lugar Rei das nações Pelos séculos Pelos séculos dos séculos Teu reino permanecerá Digno de glória Digno de honra Digno de toda adoração Pelos séculos dos séculos Teu reino permanecerá Digno de glória Digno de honra Digno de toda adoração Tu és rei Nós perfumamos Teu trono Teu reino Teu reino Tu és rei Nós perfumamos Teu trono Tu és rei Tu és rei Tu és rei Em todo o tempo tu és rei Te adoramos, te agradecemos Tu és rei, neste lugar Tu és rei Levanta a sua voz neste dia E declare tu és rei Tu és rei Tu és rei Diga Tu és rei Solir Tu és rei Tu és rei Tu és rei Tu és rei Levanta as suas duas mãos aos céus o mais alto que você puder Vamos entronizar do Senhor neste dia, neste lugar Sobre os céus do Rio de Janeiro Para o Brasil, para as nações da terra Dizendo que só ele é rei E que só ele reina Neste lugar Em todo o tempo No Brasil, nas nações E dê um grito de vitória E agora minha gente Nós sabemos o quanto Nós devemos buscar a bênção de Deus sobre o nosso país E o quanto o hino nacional faz parte da nossa vida E para cantar o hino nacional com a gente Nós queremos convidar a nossa querida e amada Elane Martins Que o que o hino nacional É o que o hino nacional Ao virando e piranga As margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou do céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Um Deus cheio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu visonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Espelha és forte, impávido, colosso E em teu futuro espelha esta grande terra Terra adorada Entre outras mil és tu Brasil, pátria amada Dos filhos deste solo És mãe, gente, pátria amada Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil A paz do Senhor, povo de Deus Boa tarde, Rio de Janeiro Boa tarde, Brasil Só quem vai adorar ao Deus soberano Levanta a mão e faz barulho Tudo que existe no universo eu criei Anjos cantam santo porque sou rei dos reis Os pássaros e a criação fiz pra me adorar Sou Deus, sou soberano, além de mim encontro no mar O sol pia de dia e de noite acende a lua Sou eu quem vira a chave e o céu derrama a chuva Alguém pensa que pode porque tem para gastar Mas você só respira o que eu quero deixar Perto de mim tudo diminui até sumir Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim Usam teorias pra negar minha existência Mas ninguém explica o poder da minha presença Experiência humana nunca pode me explicar O que a igreja sente quando vem me adorar Sou grande, sou eterno, mas moro no coração E no quebrantado adorador eu derramo minha unção Sou eu quem mando no céu e na terra Sou soberano, nunca perdi guerra Cuido da igreja, eu sou o que sou E me inclino pra ouvir o teu louvor O teu problema pra mim não é nada Eu velho cumpro a minha palavra Sou adorado em todo lugar E a igreja o meu filho vem buscar O meu Deus se movimenta ao som da coração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu povo entender que em meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo E tudo que é mentira Ele fica na paz Ele já tem glória dele aqui Pauta em quem cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há o Deus em toda terra Faz seu e outro igual E outro igual E outro igual Levanta suas mãos Declare Só existe E outro igual, meu Deus E Ele está aqui, tem glória dele Tem cheiro de mim, sua resposta Quando sobra o altar e tudo que é mentira Está sendo consumido, deixa o amor Ele está aqui, tem glória dele Pau tem que cair, profetas da mentira E não se dobrar, e não reconhecer Terão que confessar Que só há os meus E outro igual não há Não há Outro igual não há Se as palmas forem pra Jesus, pode ser mais forte Obrigada, gente! Hoje eu fui te procurar naquele lugar Canta comigo, Rio de Janeiro! Hoje você me chamava demais Esperei com tudo E me entendi Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ano pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu vim a te encontrar Meu filho Quem sabe? No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar E te perdoar Lá naquela cruz Meu vim ser o lugar O filho Nada irá Quanto se sentem amados por Deus aqui essa tarde Dê um glória a Jesus nesse lugar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu vim a te encontrar Meu filho Levanta a voz Vem, 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 vem No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Vem, 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 vem Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim Então ouve Meu filho Olha só Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção dos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Levanta a sua voz o mais alto que você puder e diga Amo você Meu filho Amo você Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Seja um profeta pra quem está do seu lado essa tarde Diga Amo você Amo você Amo você Amo você Você que está na arquibancada aí, ó Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Em seu lugar O Filho nada irá Me impedir de te amarrar A Jesus a glória A Jesus a glória A Ele a honra Aleluia Eu quero ouvir vocês cantando bem alto comigo aqui Para o Rio de Janeiro inteiro escutar Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Como é que é? Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o verde na floresta Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ele assinou a obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Em Deus Pintou minha vida Com o sangue Pintou minhas vestes Com o branco da santidade Pintou o meu interior Pintou o meu interior Com sua glória Pintou o meu interior Com sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Canta comigo, vai! A cruz foi o pincel, o autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Na assinatura está escrito Deus Sua sua voz lá em cima comigo Declare hoje O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel, o autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu Na assinatura está escrito Deus Obrigado, Rio de Janeiro Deus abençoe Boa tarde, povo A cruz foi o povo de Deus Quanto aqui querem ter uma visão ampliada Querem visão de águia Você crê que o Senhor vai te fazer enxergar muito mais além? Então clame por ele Aleluia Aleluia Atende o nosso clamor Filho de Davi Se você sabe, cantando a minha história Vamos lá Preciso Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo Filho de Davi Quanto aqui vão clamar por ele Quanto estão dispostos a chamar a atenção do Mestre a seu favor Eu quero ouvir esse povo adorador cantando comigo Vamos lá Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Toné Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Queria tanto receber A cura e o milagre Eu quero ver Gritarei o seu nome E Ele me atenderá Me colocará de pé Clama, lobãozão Abra, abra os meus olhos Dá-me a visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Eu quero ouvir o som dos adoradores aqui neste lugar Dá-me a visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Você crê que enquanto você está aqui adorando Ele está fazendo o milagre? Você crê que Ele está fazendo o sobrenatural? Então continua clamando Vamos lá Juntos Queria tanto olhar pro céu Pois é linda Diferente da atitude de Toné Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Queria tanto receber Tem gente aí na arquibancada que quer ver Eu quero ouvir o som dos adoradores E Ele te atenderá E Ele te atenderá Canta pra Deus Canta pra Deus Abra, abra os meus olhos Abra, abra os meus olhos Eu quero ouvir o som dos adoradores Eu quero ouvir o som dos adoradores Aquele que faz o milagre E toca, toca, toca em meus olhos E toca, toca em meus olhos Abra, abra os meus olhos Quero olhar Ele foi perseverante Ele foi perseverante E clamou Filho de Davi Filho de Davi Tenha compaixão de mim, Senhor Eu quero ver a Tua glória Eu quero pisar no sobrenatural E ter coisas extraordinárias E ter coisas extraordinárias em Ti, Senhor Eu quero ouvir vocês Vamos lá Abra, abra os meus olhos Abra a minha visão, Senhor Eu quero ver, eu preciso ver Eu quero ver, aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Abra a minha visão, Senhor Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ouvir a fonteuosa agora cantando Abra os meus olhos, vai Abra, abra a minha visão, Senhor Eu quero ver Que coisa linda, adorador Ele está achando adoradores É que nessa tarde Abra, abra a minha visão Vamos fazer mais lindo ainda Levanta a sua mão e canta comigo Abra, Senhor Os nossos olhos Abra, abra os meus olhos Abra a minha visão, Senhor Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Escuta o clamor da Tua igreja nessa noite, Senhor Eu preciso ver, eu quero ver Esta é a minha chance Creia, o Senhor vai enflear a Tua visão Toma posse do milagre aí, querido Esta é a Tua chance Deus abençoe vocês Onde são os adoradores aí, gente? Quantos creem que este ano será um ano extraordinário para a sua história? Me ajuda aí Levanta sua voz e canta comigo O que o homem não viu Nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado Pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado É o que Deus tem preparado Pra você Levanta a voz, vai O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza Do que não se pode ver Não limite a sua fé Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Vai Rio de Janeiro Coisas maiores virão Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Quantos creem nessa palavra? Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina Você não imagina O que Deus irá fazer Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem nessa verdade? Diga bem O que o homem não viu Nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado É o que Deus tem preparado Pra você Diga bem alto, vamos! O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé Melтьá que Deus fez até aqui A certeza do que não se pode ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Tem alguém que crê nessa palavra? Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Pode o fruto do oliveira mentir O justo mendigar o pão Mesmo assim Eu confiarei em Ti Senhor Pode o fruto do oliveira mentir O justo mendigar Mesmo assim Eu confiarei no Teu nome Que coisas maiores virão Vamos Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Eu creio, eu creio Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina Você não imagina O que Deus irá fazer Eu creio Eu creio em Deus Quantos creem? Diga Eu Neste nome há poder Eu creio em Deus Se você quer Então aplauda o nome dele O mais alto que você puder Aleluia Tem alguém aqui Tem alguém aqui que quer Que Deus pode fazer Milagres Então dê um grito De júbilo O Senhor tem-me sustentado Neste tempo Quantos podem cantar Esta canção comigo hoje? Minha fé Não está feimada Nas coisas que pode Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que é Dele vem Sim, amém Só é se Ele vai te ver Adeus Seja o Louvor Se Deus Se Deus Fizer Se não Fizer Se a porta Abrir Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se curar não for Se tudo der 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 Mas se não der Continuo Sinto Deus A minha fé A minha fé Não está firmada Das coisas que pode Diga, eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem Dele vem O Senhor Amém Somente Dele Mas Ninguém Adeus Seja o Dá pra levantar As mãos Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Vamos Se a porta Abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar não for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der Se tudo der Se tudo der Mas se não der Continua Sinto Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele der Haja o que eu ver Levanta a sua voz E deixe-lhe Meu Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Haja o que eu ver Sempre ser Adeus Adeus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Não quiser Adeus Se Deus Se a porta Abrir Ele é Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Se tudo é certo Se tudo é certo Mas se não der Continua sendo Deus Levante suas mãos Só aqueles que creem Nesse nome Diga Deus 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 é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus da sua casa Deus é Deus da sua família Deus é Deus do Rio de Janeiro Deus é Deus do Brasil Deus é Deus das nações Você pode dar um grito de jubilão Obrigado Meu Deus Levanta a mão aí Dão glória Meu povo, gente Tá tudo lindo Eu amo você Vamos cantar Lágrimas ensinam Quero ouvir vocês cantarem comigo Tudo pode mudar Em um segundo A dor Aparecer Declare isso Se eu estiver aqui de pé E se eu estiver de pé Não é impossível A queda Acontecer É tudo na dependência do Senhor É Mas vamos perguntar O que aconteceu E nem vou questionar Os planos do meu Deus Porque se for assim Propósito haverá Diga Pois o melhor pra mim É Deus que vai gostar E vai honrar E vai levantar Declare O que é pra mim O que é pra mim Pois eu recebi Foi Deus quem deu E mesmo que me cause dor Eu sei foi Ele que escolheu O que é pra mim O que é pra mim É pra mim Ainda que eu venha chorar Eu sei no fim Vou entender As animais Só podem ensinar Só quem tá aprendendo Na luta Levanta a mão aí Diga Tá chegando honra Pra minha casa Pra minha família Eu quero ouvir Aleluia Vai Aleluia Deus está aqui Deus está aqui Ele está me ensinando A caminhar Aleluia Deus está aqui Ele está me ensinando Levanta a tua mão agora E declare Não vai passar de hoje Se Deus já decretou Hoje confirma Não desistir de caldo Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Por que que dá glória Porque ainda vão ouvir Ei, ei Quero que você Levante a tua mão aqui agora E declare Ainda vão ouvir Falar da minha história Quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu chorei Quero ouvir você Quem me vê assim Não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim Não imagina que fui humilhada Só quem já passou Até quem me amava Até quem me amava Me deixou sozinho Quem sabe a minha história Pode ser igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra gritar Ah, mas levanta a mão aí E diga Mas hoje o seu Deus já decretou E essa voz de Não vai passar de hoje Se Deus já decretou O Chico firma Não existe gigante Que o teu Deus não possa Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até quem não queria Vai ter que dar glória Por quê? Porque ainda vão ouvir Eu quero ouvir, vai Se Deus já decretou De a minha vida Não existe fofoca Que o teu Deus não possa Derrubar-te Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até quem não queria Vai ter que lhe dar glória Por quê? Fala da minha história Levanta tua mão e diga Fala da minha história Levanta tua mão e diga Pro teu irmão Fala da tua história Agora levanta a mão bem alto E profetiza Fala da minha história Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Jão Oi, gente 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 O vento do Espírito de Deus Vai invadir a sua casa A sua família Vamos declarar Canta com a gente assim Vai sobrar o vento Chegou o avivamento Vai sobrar o vento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai descer um som hoje aqui Ninguém pode impedir Avivamento acontece Quando se abre o coração Reunidos todos num lugar Algo começou a acontecer Um som de vento impetuoso Impactando vidas Num poder Vamos dizer E a glória era campanha Foi enchendo toda a casa Avivando todo o povo Foi mudando o som da fala A alegria era intensa Sobre aqueles irmãos Ivadidos pelo fogo Chama a César e o céu E o Espírito desceu Pousando com línguas de fogo Afivando com poder Batizando com renovo Vai tocar a tua vida Se você autorizar Essa glória Vai então Te vaquitar Levanta e canta Vai soprar o vento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai soprar o vento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vamos declarar pro Brasil Glória e unção Irão irão fazer você o adorar Deixe esta glória entrar Deixe ela te avivar Força e coragem Serão parte do teu caminhar Deixe esta glória entrar Deixe ela te avivar Vai soprar o vento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Diga Chegou o avivamento Vai soprar o vento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai soprar o vento Chegou o avivamento Vai soprar o vento Chegou o avivamento Chegou o avivamento O avivamento Assim, ó Trio nascimento Bora Trio nascimento Trio nascimento Boa tarde, povo de Deus Vamos profetizar que vem coisa nova por aí Oh, Deus maravilhoso Abençoe a nossa nação, Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O sonho ainda não morreu A promessa é Oh, oh, oh Deus maravilhoso Oh, oh, oh oh E os corações feridos Ele vai curar Vem coisa nova por aí Tem cheiro de milagre Bem-vindo Novidade de Deus pra você Vem coisa nova por aí Aquele seu projeto Que outrora não deu certo Deus vai concluir Vem coisa nova por aí O que você perdeu Tudo que era seu Deus vai reinstituir Vem coisa nova por aí Não pense em parar Está chegando o tempo de você Eu quero ouvir Tem novidade Tem coisa nova Tem o quê? Tem mudança Tem mudança Tem mudança Bem-vindo cura Bem-vindo graça E salvação Tem mudança Tem mudança Tem provisão Pra sua vida Tem mudança Profetiza Famílias destruídas Deus vai restaurar E os corações feridos Ele vai curar Quem acredita Joga a mão para o alto E dá glória a Deus É apenas uma fase E logo vai passar Se o Senhor fez a promessa Ele cumprirá Os seus sonhos enterrados Vão ressuscitar Ministérios que caíram Deus vai levantar Vem dias destruídas Deus vai restaurar E os corações feridos Ele vai profetizar Tem coisa nova por aí Tem cheiro de milagre Bem-vindo Novidade de Deus pra você Tem coisa nova por aí Aquele seu projeto Que outrora não Deus, meu Deus O que você perdeu Tudo que era seu Deus vai restituir Tem coisa nova Vai acreditando Tem que parar Estacionando Tem coisa nova por aí Tem mudança pra sua história Tem vindo cura Tem vindo graça E salvação Pra sua casa Tem livramento Tem provisão E salvação Não precisa de milagre Não precisa de milagre Não precisa de milagre Não precisa de milagre Família Tem vindo cura Tem vindo graça Tem vindo graça E salvação Não precisa de milagre Tem vindo graça Tem vindo graça E salvação Não precisa de milagre Não precisa de milagre E salvação E salvação E salvação Tem bênção Tem bênção De Deus Na tua casa Tchau Que atmosfera boa Que presença de Deus Nesse lugar Fica ligado aí Que você pode ser curado Porque você pode ser batizado Com o Espírito Santo Eu tenho a honra De ouvir muitas pessoas Dizerem pra mim assim Estela Eu ouço você Desde que eu sou pequenina E eu tenho visto Uma geração Nesses meus 27 anos De ministério Uma geração Que tem se levantado Com muito mais força Do que eu Com muito mais poder Com muito mais autoridade E eu tenho a alegria Hoje a honra De ver uma menina De 15 anos Uma jovem Cantando a minha música Pra lá de melhor Do que eu Só que hoje Eu vou cantar Junto com ela E eu quero que vocês Recebam com muito carinho Com muita alegria E entusiasmo Essa pessoa Que Deus tem soprado Nas nações E vai soprar E vai soprar muito mais Porque ela faz parte Dessa geração Que tá pregando No último tempo Da igreja Na face da terra Se prepare igreja Porque Jesus Tá voltando Clama Clama por esse avivamento Porque você faz parte Desse tempo Com vocês Pra cantar comigo Posso clamar Sofia Vitória Voltei, gente Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira De um naufrágio Mestre Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio Desse vento Chego A crer Que não Estás me vendo E eu lembro Que estás Logo ali Na proa Do meu barco A dormir Eu sei Que não Estou Só E já Posso Crer Que amanhã Vai ser Bem melhor Por quê? Só porque Estás Comigo Eu Posso Planar Eu Acredito Eu Não vou Naufragar Só porque Estás Comigo Eu Posso Planar Já tenho Fé Pra descansar Nas ondas De um bravo Mar Sim Eu Posso Planar Caso Uma Mal Mestre Vem me Ajudar Eu Sei que não Estou Só E já posso Crer Que amanhã Vai ser Bem melhor Aleluia Posso Clamar Clamar Eu Acredito Eu Não vou Naufragar Declarar Só porque Estás Comigo Eu Posso Clamar Já Tenho Pé Pra Descansar Nas ondas De um bravo Mar Sim Eu Posso Clamar Sei que posso Clamar Desce Vem Me ajudar Quem é esse Quem é esse Que até o vento No mar Me obedece E quem é esse Que ordena E milagres Acontece Jesus Declara comigo Vai Esse nome Toda língua Confessará Jesus Dos céus e terra Se prostram Pra te adorar Jesus Ele É o presente Que Deus Enviou Pra nós Jesus Até o vento Se calma Pra ouvir Tua voz Eu posso Clamar Eu Acredito Deus Eu Eu Não vou Naufragar Eu sei Só porque Deus Está comigo Eu Posso Clamar Só Tenho Pé Pra Descansar Nós Não deixe Um bravo Mar Sim Eu Posso Clamar Mestre Me 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 Posso Clamar Eu Acredito Eu Creio Eu Confio Só porque Estás Comigo Eu Posso Clamar Já Já Tenho É Pra Descansar Nós Vamos Descansar Sim Eu Posso Clamar Posso Clamar Mestre Vem Vem Ajudar Ele Já Veio Teu Encontro Ele Tá aqui Que Deus abençoe Essa nova geração de adoradores Vamos cantar com eles pra terminar vai Vamos lá gente Eu Posso Clamar Eu Acredito Eu Não Volto Alcada Só Porque Estás Comigo Eu Posso Clamar Já Tenho Fé Pra Descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu Posso Clamar Mestre Vem me ajudar Glória a Deus Boa noite Rio de Janeiro Uh 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 Se a quem tá feliz, levante a mão e dá um grito bem forte pra Jesus Não existe acaso ou coincidência No meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore Sem minha permissão Tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi igual Todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por fim Levante a sua mão e cante isso aí bem forte Vai cantar Pois só eu tenho chave que abre e fecha eu sou E até mesmo não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo Filho, fica tranquilo Descansa agora no teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Quem acredita nisso dá um grito pra Jesus aí, mano Filho, saiba que não foi igual Todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por fim Levante a sua mão e cante aí bem forte Vem, vem Não Pois só eu tenho chave que abre e fecha eu sou E até mesmo não sou eu trabalhando Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo Descansa agora no teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Diz Sou o teu Deus Eu estou em ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus Eu estou em ti Descansa e confia em mim Louvozão, levante a mão pro céu aí O mais alto que você puder E cante aí bem forte Que eu ganhei Não 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 foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha eu sou Teu Deus E até mesmo não sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo Descansa agora no teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos Só quem acredita nisso Faça um barulho bem forte aí Viva Glória a Deus Diga assim, Jesus Eu preciso da tua presença Canta Entre meu quarto Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a presença Sinta a presença Sinta a presença Não se detenha se as lágrimas olharem E as batidas do teu coração assemelhar É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim É da que presença é Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Só quem não quer perder a presença de Deus Aí levante a mão Levante a sua mão mais alto que você puder E adore a Jesus Aí, irmão Cante Cante isso bem forte Não se detenha E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe Só quem tá vivo, joga a mão pro céu aí E diga ao homem que está sobre todo o nome Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que tu de mim É da que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Jesus Tua presença Jesus Tua presença Eu vejo Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Eu não posso perder Tua presença Pai Vem nos inundar Tua presença Tua presença Quem veio aqui adorar Diga aleluia Quem veio aqui adorar Diga aleluia Quem tá sentindo a presença de Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Então você vai rasgar o céu com a sua adoração E vai dizer assim Jesus Jesus Tua presença Tua presença Que eu perca dinheiro E perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Adore ao Senhor Faça barulho a Ele Boa noite, né? Mas eu gostaria Nesse momento De trazer a memória Algo muito especial E alguém muito especial Que nós até já falamos hoje aqui Tá sendo muito difícil Pra mim Essa primeira vez sem Ele Mas eu sei que Ele mora No coração de cada um de nós Independente de você Ser eleitor ou não, gente Ele era um homem de Deus E hoje Ele está Com o nosso Pai E eu não podia passar Por um momento tão especial Com vocês Sem lembrar De uma canção Icônica E que com certeza Será a última vez Que será executada No Louvorzão E eu queria muito Que vocês Cantassem essa canção Junto comigo Diga O amor é o que de melhor ficou O amor é o dom supremo do Senhor O amor transforma corações Apaga transgressões Restaura e unifica As nações O amor pode fazer bem mais Do que se diz Acredite Só mesmo o amor Pode mudar este país Diga, Senhor Lidos pelo amor Construiremos um Brasil melhor Lidos pelo amor Consumiremos um Brasil melhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Unidos pelo amor Unidos pelo amor Construiremos um Brasil melhor Diga você! Unidos pelo amor Construiremos um Brasil melhor Unidos pelo amor Construiremos um Brasil melhor Só pelo amor Unidos pelo amor Construiremos um Brasil melhor Oh, 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 oh Nós vamos agora fazer uma homenagem A todos aqueles que se foram na pandemia Aos quatro cantores que tocam os nossos corações Eu queria que você aplaudisse ao senhor Por Ludmilla Ferber Fabiana Anastácio Cláudio Claro Cláudio Claro E o Lázaro E o Lázaro E o Lázaro Nós vamos cantar Eu gostaria que vocês acendessem a luzinha Por favor Por favor Para a gente fazer uma homenagem linda Canta com a gente É 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 E nos lavar de toda iniquidade Jesus, pão da vida Jesus, luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade Amor Jesus, Deus é Manuel Jesus Santo dos santos Árvore da vida Rio que brota no trono de Deus Alegria profunda No meu coração Recebe a adoração Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Só no meu deliar Te adorarei E ainda que tirarei Minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Vai Ainda bem Ainda bem Que eu vou morar no céu Ainda bem Que eu vou morar com Deus Ainda bem Que eu vou morar com Deus Agora eu quero ouvir vocês Que eu vou morar com Deus Ainda bem Que eu vou morar com Deus É a moção Moção de ousa de ar Moção de conquista Moção de multiplicação Moção 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 Aplauda o Senhor, Ele está voltando Glória ao Teu nome, Jesus A paz do céu Glória a Deus Santificação Vamos lá Santificação Quero te ouvir Glória ao Teu nome, Jesus Tira a sandália dos Teus pés Purifica o lugar Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que é em Ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Santo em todo o tempo, fora e dentro do tempo Vigiano sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tornar Te consertar No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a sentença No céu, no inferno, quando o aberto o peso No grande dia que os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alva com a neve Se hoje fosse grande dia com bestão As nossas festas Ouvi Só entra no céu Quem abre com o que Deus Santificação Amor arpa encião Só entra no céu Quem abre com o que Deus Vigiai O noivo vem Arma A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar daqueles Que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também E o povo que cantava no louvorzão Vai cantar em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão Não vão encontrar os crentes Que vinham para adorar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja Subiu Voltou Só entra no céu Quem abre com o que Deus Santificação Santificação Amor arpa encião Só entra no céu Quem abre com o que Deus Vigiai Dê-me vem Dê-me vem Só entra no céu Quem abre com o que Deus Ele vem Vigiai Dê-me vem Dê-me vem Só entra no céu Quem abre com o que Deus Vigiai Dê-me vem Vigiai Dê-me vem Dê-me vem Dê-me vem Só entra no céu Dê-me vem Dê-me vem Fala 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 Eu te amo, Deus Te adoro, Deus Essa canção é pra ti, Pai Aquele livramento Eu sempre foi tua mão Aquela porta fechada Diga, eu sei Eu sei, foi o teu nome Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei de mim estar cuidando Se for necessário Atrasa o moral Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo me entender Tudo tem um propósito Só posso agradecer Você pode, então Tendo sim Tendo sim Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou proibir Se Deus quiser trazer Eu só quero o teu Se for necessário Atrasa o moral O meu relógio Eu confio em ti E se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Quero te ouvir Pelo sim, pelo não Vai Pelo sim Pelo não Eu não Pelo sim Eu vou proibir Eu vou proibir Eu vou proibir Eu vou proibir Faz o Teu querer Amém Amém Tua vontade Preva a presidência Oh, vem, fazê Oh, vem, fazê O Teu querer Faz o Teu querer Amém Amém Tua vontade Preva a presidência Juntos, vamos Se não aconteceu Eu Te agradeço, Deus Mas se não aconteceu Eu só quero Se o céu te fechar Eu vou Te adorar Se o céu... Eu só quero Te adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser fazer Eu só quero Eu só quero Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Aleluia Obrigada, Jesus O Senhor é maravilhoso Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Por essa oportunidade De estar aqui hoje E se hoje E se hoje eu estou aqui Eu agradeço A Deus pela minha gravadora Micael Eu agradeço pelo convite Da 93 Eu agradeço pela sua vida Mas eu sei Em quem eu tenho crido E eu sei Que Ele se move Em meu favor E esse Deus está aqui E Ele pode também Fazer por você Afinal de contas Ele ainda Realiza Somos Eu Te louco, Jesus Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Você diz Que está só, Senhor Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito Mas Deus diz Que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Volte a sonhar Volte a sonhar Se for um tempo a dor te perspará Volte a sonhar Deus ainda realiza sonho Volte a sonhar Se for um tempo a dor te perspará Volte a sonhar Deus ainda realiza sonho Deus ainda realiza sonhos Se for um tempo a dor te perspará 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 Poço de Deus Poço de Deus a paz do Senhor Poço de Deus Poço de Deus Poço de Deus Louca de Deus Poço de Deus Poço de Deus Poço de Deus Mesmo a ser do pequeno Pequeno que ora Pequeno que adora Que se humilha Não busca a glória Não larga a espada Vigia a confiar Em todas as horas Levanta a mão direita pro céu e canta assim, ó Rendi, sou mais que vencedor Mas a glória é Tua, totalmente Tua Não mate ninguém pra sempre, amém, vai A glória é Tua, totalmente Tua Não mate ninguém pra sempre, amém Alô, 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 Alô Retira meus medos, toda temidez Toda prepotência, ensina-me a lutar Como os trezentos Mesmo eu sinto pequeno Mas Jesus, Jesus, o menor Pequeno que ora, pequeno que adora Que se humilha, não busca glória Não larga a espada Vigia, confia em todas as horas Eu quero ouvir mais de trezentos levantando a mão e cantando, ó Senhor Em ti sou mais que vencedor Mas a glória é Tua, totalmente Tua Não mate ninguém pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua Não mate ninguém pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua Não mate ninguém pra sempre, amém Aleluia 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 Faça o céu te ouvir Aleluia Aleluia Mais uma vez Aleluia 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 Todos podem dizer glória a Deus Aleluia O exército poderoso de Jeová na terra grita Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Trouxe salvação O discernimento Imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei Até transpirar Na guerra sem carne Sem sangue a derramar Guardei os meus pés Vamos lá, mocidade Segurando uma espada na mão Na batalha eu ganhei proteção Com uma mente protegida eu sou Segurando uma espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Sua armadura usei E com muita precisão Me defendi, ataquei Com uma mente protegida eu sou Segurando uma espada na mão E é meu impulso e creio, Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com uma mente protegida eu sou Segurando uma espada na mão Meu currículo é de campeão Oh, rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te usei, quando lhe peço seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defendi, ataquei Nação, responda Igreja, de quem é a vitória Nem pode ter Igreja, de quem é a vitória Nem pode ter Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardem os pés Durma em paz, eu sou Durma em paz, eu sou Espada escuro e soprando pra lutar Defesa, ataque, combate, vacilar A porta do inferno nunca prevalecerá A porta da igreja que não para de orar Oh, 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 oh No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei quando lhe afesso seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defende, ataquei Essa é a festa mais linda Essa é a festa do céu na terra Celebra, canta Quem está sentindo a glória de Deus aí Quem está sentindo a presença Uma pergunta mais forte Quem está vivendo a graça Quem está vivendo a glória Quem está vivendo a presença dele aqui Aleluia Santo Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem Quem vai me ajudar Quem vai me ajudar? Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem Eu acho que eu estou rouco, eu quero ver vocês cantarem O mestre disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é eu Estou ensaiando Pra cantar o céu pra Ele Só quem vai E no coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo e santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo A composição do céu Vai cantar Quem for fiel o hino O hino da vitória Será meu papel No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo e santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo A composição do céu Adore Vai cantar Quem for fiel Vou herder o meu troféu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso O grande dia esperado O grande dia esperado O meu lugar Santo, santo é o Senhor E declarar que Ele é santo e santo E declarar que Ele é santo e santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo Meu Deus A composição do céu Vai cantar Quem for fiel O hino da vitória Será meu troféu Será meu troféu E no coral eu quero cantar E declarar que Ele é santo e santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo A composição do céu Vai cantar Quem for fiel Vou herder o meu troféu Exalte, 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 ex que o corpo entregue o espírito entregue a sua vida para Deus e adore deixa eu falar um negócio muito louco aqui o palco é muito bonito deu trabalho para fazer, parabéns pela construção, a banda está aqui cheia da unção de Deus, mas deixa eu falar uma coisa para você, a estratégia principal não é a nova que trouxeram para esse lugar, a estratégia que faz dar certo é aquela que nunca envelheceu se aqui parasse o som se aqui não tivesse voz o que moveria esse culto é o que estava em Etos 2 que fez Pedro ganhar 3 mil almas é por isso que você é precioso mais raro que o ouro por hoje eu fico Gabriel Guedes amei receba o meu irmão com muita alegria Deus não consigo ir além do seu olhar tudo que eu consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você o ouro é o ouro ouro eu consigo só admirar mas de olhada eu posso a Deus adorar sua alma é o bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso você é precioso mais raro que ouro por um dia eu vi se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair cair o ouro eu consigo só admirar mas de olhada eu posso a Deus adorar sua alma é o bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que ouro por um dia eu vi se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair Ele está aqui Jesus marchou! vamos Gabriel vamos o povo de Deus vamos você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou só é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou o amor eu vou dar se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Gabriel, que Deus te abençoe Príncipe, glória a Deus Glória a Deus, seu nome é show Eita glória Glória Vale o glória a Deus aí, igreja Aleluia Vamos adorar o Senhor Glória a Jesus Aleluia Quem veio pra adorar o Senhor Levanta a sua mão aí, meu tom E solta a sua voz Ele tá com saudade de ouvir o teu tom de voz Viu? Vamos lá Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar Você tem que lutar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode ir Isso é pra quem crê Não pense que a vida Só lembre que você Você não é ungido pra perder O Cristo é o teu escudo Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória é pra você Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho Nesse mar E você vai passar Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Vai com autoridade E você vai passar Oh glória Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Eu ainda creio que o meu Deus Opera milagre Eu ainda creio Eu ainda creio que o meu Deus Faz o morto ressuscitar Eu ainda creio Eu ainda creio no Deus Que abriu o mar Para Israel passar Aleluia Tem alguém aqui que crê Pode levantar a sua mão E dar um prato de glória a Deus aí Eu quero te lembrar Eu quero te lembrar que cada glória que você dá na terra É um soco na cara do diabo Então aproveita meu irmão Essa é a arma que Deus te deu Abra a sua boca Levanta a tua mão E dá um glória a Deus aí Oh aleluia Oh aleluia Aleluia Quem é um homem que teve poder De andar Quem é ele Ele vem Ele vem com toda a autoridade E manda calma E manda calma Quem é um homem que teve poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas Aleluia Aleluia Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel Do outro lado Com os pés enxuntos Puderam cantar O que? O que? Levanta a sua mão Fim comigo, vai Quando eu estiver à frente E não puder Nada de sair Chome este homem com fé Só ele ia me arrumar Não tenha medo, irmão Se atrás, vem, faraó Deus vai te abraçar Ele está de olho em você E você vai me voar O que é a igreja? Toda vez que o mar vermelho tiver que passar É nas horas mais difíceis Pode chamar esse homem Se passares pelo fogo Não vai te queimar Faça como Israel E no nome do Senhor E no nome do Senhor O hino de vitória A glória Quando eu estiver à frente Ao mar E não puder Atravessar Só ele se não vem Chama por ele que ele vem 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 Seu Deus Deus vai te atravessar E você vai E lutar Toda vez que o mar vermelho tiver que passar E você vai me voar E você vai me voar E você vai me voar Aleluia Pode chamar esse homem Ele tem poder Ele tem poder Não vou te afogar Faça como Israel E no nome do Senhor E no nome do Senhor E no dia de vitória Eu vou te afogar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme Eremia, Soriandaraba O inimigo Aleluia É desse jeito Se caído ao seu lado Sempre está protegido Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Eu vou pegar Desistir Porque Eu vou seguir Eu vou Eu vou levar Eu vou levar Enquanto a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descançar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés O Senhor passa pela prova O inimigo se levanta Mas tem que cair Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Não cede, não Não cede, não E os da ordem e os seus anjos Vem guardado desse jeito Desistirei por quê? Aleluia! Aleluia! Nós seremos arrebatados desta terra E estaremos com o Senhor de eternidade Em eternidade Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se o foguete se espalhar Não queria Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Santo, santo, santo Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria ir pra lá Só pra ver o meu rei Frente a frente Aleluia! Santo, santo é o Senhor Para sempre cantaria Você vai ser arrebatado Aleluia! 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 Ele é exaltado Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o Senhor O Senhor A Ele é glória A Ele é honra E a Ele todo o louvor Para sempre Aleluia! 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 Eu quero te lembrar Que nós não estamos Num ajuntamento de pessoas Nós viemos no nome Do Senhor dos exércitos Em dizer que só o Senhor É Deus Então em nome do Senhor Jesus Não permita que nada Tire a tua atenção No momento que nós estamos Em adoração ao Senhor Que o Senhor Jesus fale Diretamente com você De uma forma Extraordinária E sobrenatural E se nós viemos No nome do Senhor Aleluia! Onde o meu Deus chega Alguma coisa acontece E não é uma coisa só não Todas as coisas já começaram A acontecer aqui Então em nome do Senhor Levanta a sua mão Deus já te viu aí E se tem alguém aqui Que crê Eu creio O Senhor já está Operando o milagre Que você precisa Porque o nome do Senhor É glorificado Quando a igreja se reúne Tem igreja de Deus aqui? Então levanta a sua mão Assim comigo Em nome do Senhor E canta comigo Assim ó Então louve Então louve Então louve Então louve Louve Precisando louve Louve Tá sofrendo louve Não importa louve Teu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Ordena os espelhos Ordena os anjos Ei, é pra você Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ao dia De noite ao dia Quebrando as mãos Se uma bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Abra a sua boca e louve Louve, 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 louve Aleluia Aleluia Deus Glória Você crê nisso? Eita Jesus Nunca vi Ele não deixa Não, não, não Basta Canta pra Jesus O que Deus Quando Ele estende Suas mãos Quando Ele estende Suas mãos Então, louve, louve Então, louve Simplesmente louve Tá chorando louve Esse é o do louve Tá sofrendo louve Não importa louve Não importa louve Não importa louve Não importa louve Deus vai na frente Abriu No caminho Quebrando as correntes Ordena os anjos Ele está de olho em você Ele está de olho em você Meu irmão Ele trabalha Não importa louve A gente precisa entender o quê? O que? 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 E eu sei que Ele está fazendo Quando Ele estende suas mãos É o quê? O que? 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 Simplesmente louve Louve Tá chorando louve, louve, louve Precisando louve Louve Tá sofrendo louve Louve Não importa louve Deus vai na frente Abriando o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele trabalha Tal que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Regra suas mãos Começa a cantar Com muito louvo Com muito louvo Com muito louvo Com muito louvo Levante a sua mão Com muito louvo Faz assim, olha Louvozão do Rio de Janeiro Vamos assim, ó Com muito louvo 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 Deixa Deus ouvir você Com muito louvo 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 Conte ao Senhor Aleluia Eu sou 500 graus, então eu tô ao lugar E tô em nome de Jesus, viu? Deixa Deus te usar Vira pra quem tá do seu lado e fala assim Deixa Deus te usar Do outro lado, deixa Deus te usar Fala assim, não tenha vergonha não Porque o diabo não vai ficar no meio de nós E toda enfermidade vai ter que sair E eu tô falando pro povo que tá aqui embaixo e lá em cima também, hein? Recebe aí, meu irmão Vamos louvar o nome do Senhor Aleluia Tem chuva de Deus aí? Tem chuva de Deus aí? Aleluia Aleluia Uma chuva diferente agora está se formando Vai com autoridade, vai Temporal de bênção e poder O calor tão glorioso invade toda a igreja Só quem é igreja é que sabe, vai 500 graus de puro fogo, só tem poder Pra fazer a enfermidade desaparecer O calor tão glorioso invade toda a igreja Uma nuvem de vitórias está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Levanta a mão e profetiza O calor tão glorioso que você tem uma promessa recordar Olhado e revestido por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Levanta a mãozinha lá no alto assim, ó Já começa a acontecer O fogo vai descer O fogo vai descer Por esse poder Aleluia Davi Aleluia Inundando os irmãos Com a bênção das mãos Fez milhares de anjos E o universo Pra lá, né irmão Desce o lado Ali no meio O fogo cai Todo o fogo vai descer Pelo santo nome Quem crê que nesse nome é o poder Levanta a sua voz aí Dá um prato de glória Cada glória que você dá É um soco na cara do diabo, irmão Tá com medo, meu irmão? Levanta a mão e dá um prato de glória Uma chuva diferente agora está Oh, glória Quinhentos graus de glória Quinhentos graus de puro Eita, Jesus Oh, aleluia Destruindo Quinhentos graus de glória Quinhentos graus de puro fogo santo e poder E já fez Eita, Jesus E já fez o inimigo fugir Uma nuvem de glória Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Pagado e revestido por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a poder É a poder É a poder Levanta a mãozinha, vai lá no alto, vamos lá Comigo, vai Já começa a acontecer Aleluia daqui Inundando os irmãos Fez milhares de hoje Pra cá, igreja Pra lá Ali no meio o fogo cai Todo fogo que não resiste Pelo santo nome de Jesus Ali em cima Ali em cima o fogo cai Todo fogo que não resiste Pelo santo nome de Jesus Lá do outro lado Lá do outro lado O fogo cai Todo fogo que não resiste Pelo santo nome de Jesus Levanta a mão lá no alto, meu irmão A glória aqui é de Deus Aleluia Aleluia A mãozinha lá no alto comigo, hein? Levanta essa mão abençoada aí Já começa a acontecer Aleluia daqui Aleluia Inundando os irmãos Fez milhares de hoje Profeita e irmãos Desse lado tem poder Aqui na frente tem irmãos Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Profetiza agora, igreja Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Pra finalizar com autoridade, hein? Ali no meio o fogo cai Sai pelo santo nome de Jesus Sai pelo santo nome de Jesus Desse nome há poder Quinhentos graus de puro O fogo sai pelo santo nome de Jesus É o poder É o poder Glória e glória a Deus aí Aleluia Aleluia A paz de Cristo, fogo de Deus Quanto dinheiro ao adorá-lo Ele é nossa prioridade É por isso que a gente tá aqui essa noite Te adoramos, Jesus Canta comigo Filho Sem intimidade comigo não há como Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada Oh glória E sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas somente seu coração e vida é sede De quem? Foi pensando então Que decidi a ti me revelar E me contar algo em segredos Filho, enquanto eu for Tua prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo Tem uma presença tão boa aqui Mil cairão ao seu lado Mas você não vai ser atingido Verá livramento Sou eu o teu Deus Se lhe fecharem uma porta De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou Deus na sua vida E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória Deus está falando com a gente aqui Oh mãe Soltei o seu coração e vi desejo Foi pensando então Que decidi a ti me revelar E lhe contar alguns segredos E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for Tua prioridade Canta com fé Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado Mas você não vai ser atingido Onde eu vou dar uma sombra Se lhe fecharem uma porta Outra pra você De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou Deus na sua vida Sou Deus na sua história E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória Eu não te amará Pode sombra encontrar comigo Seja lá Mil cairão ao seu lado E dez mil a sua direita Mas você não vai ser atingido Tem livramento de Deus Descendo aqui Se lhe fecharem Te preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou Deus na sua vida E ninguém irá sentar na mesa Oh, filho Enquanto eu for Tua prioridade Oh, meu Deus Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado Mas você não vai ser atingido Tem livramento pra tua casa aqui hoje Se lhe fecharem uma porta E de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou Deus na sua vida Oh, aleluia, aleluia, aleluia Eu sou Deus na tua história Tua história Tua história com Deus ninguém vai apagar Tua história com o céu ninguém vai apagar E ninguém irá Sentar a mesa Oh, aleluia, aleluia Tem uma presença tão gostosa de Jesus aqui Enquanto com glória eu não Te honra Enquanto com glória eu não Eu não sei como você chegou aqui hoje Mas se você chegou debaixo de sentença Vai sair debaixo de vitória Se chegou debaixo de decreto das trevas Vai sair debaixo de decreto do céu Pare de dizer que essa luta é grande demais Grande demais é o testemunho que vem por aí Diz pra alguém aí Grande demais é o testemunho que vem por aí Cante comigo Seja adorado o teu nome, Senhor Tu és o Deus que faz Tu és o Deus que realiza Cantemos juntos Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Eu cantava essa música Cante comigo, Senhor, como pode ainda adorar Diga, diga, vai Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar E Deus me deu E Deus me deu Deus me deu O nome do Senhor Eu vou adorar E se não tem motivos E se não tem motivos Oh, como pode ainda adorar Oh, como Overdona esse Deus Você não tem motivos E se não tem motivos Perdeu seus bens Cante com fé O Меня partlyik O que você faz? Levanta a tua mão assim lá em cima Isso Dá glória pra quem é de direito Simplesmente adorar Eu vou adorar E Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é o honra e o louvor Cante comigo, vai A Ele Toda a glória pertence a Ti, Senhor A Ele a glória A Ele Ele está sentado no plano de glória A Ele Derrava sobre nós a tua glória A Ele Derrava sobre a tua glória A Ele O Senhor Derrava sobre a tua glória A Ele O Senhor Derrava sobre a tua glória Comigo Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele O Senhor A Ele O Senhor O Senhor E Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Deixa eu ouvir vocês comigo E Deus me deu É o teu nome e toda glória A Ele a glória A Ele a honra Pra sempre, sempre E o louvor Não é nós, mas é o teu nome Tudo é teu, tudo é teu Aleluia Diz pra alguém aí perto Te coloca de pé Cantemos juntos ao Senhor Amanheceu Nada Parecia ser apenas mais Estava cansado Sem forças Oh, aleluia Deste tipo Alarga tudo E parar Canta com fé, vai E mesmo que seja difícil E mandou a te falar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto e no lugar Da tua vergonha Da tua vergonha Eu vou te honrar Crenha Crenha no Senhor Crenha no Senhor Estarás seguro Cantemos juntos E Deus conhece tua frutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Amor é a rede Amor é a rede Olha todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Quem mandou você parar Quem mandou você parar E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou você parar E no lugar da tua vergonha Volte para o mar alto e no lugar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Deus tá falando pra você A tua hora chegou Pegue a tua rede e volta E volte para o mar Comigo e não é a hora de ir Eu sei é difícil Pega a hora, chuma na minha Esse cenário vai mudar A tua hora chegará É um tempo pra tudo Quem não deu Quem mandou você parar Quem mandou você parar E no lugar Eu vou te amar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar E no lugar Eu vou te amar Quem mandou Quem mandou largar a rede Quem mandou Quem mandou você parar Vambora, Léo Vambora, Léo Quem mandou Quem mandou Quem mandou Quem mandou Eu vou te amar A trompeta está suando O meu nome O meu nome Eu vou ouvir Vocês O meu nome O meu nome o meu nome Se você for O meu nome O rei O rei está voltando O rei está voltando Acontece Eu ouvi meu nome Eu ouvi meu nome O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Se vocês querem Diz a mim Deus abençoe O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Eu ouvi meu1 Amor 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 Administração Jesus é pra mim, advogado fiel Boa noite, povo de Deus! Aleluia! Estamos firmes em Ti, Senhor Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra quê? Pra falar, atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Então declare! Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo pra sempre Fiel Quantos confiam no seu advogado Ele está no controle da Tua vida Querido Pra falar, atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Diga! Isso é fato consumado Os teus casos impossíveis Serão sempre encerrados Por quê? Solta a sua voz e declare! Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo pra sempre Fiel Ergo as Suas mãos aos céus E declare! Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Pra estremecer o inferno Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo pra sempre Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Descansa, descansa Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo pra sempre Fiel Ele é fiel Ele é fiel O meu Jesus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel Ele é fiel, Ele é fiel Ele é fiel, meu Jesus O meu Jesus Quem eu amo, quem eu sirvo O Rei dos Reis Nome sobre todo nome Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que sou Jesus, que sou Jesus É o caminho, sou Jesus Não há outro, não Ele é fiel Aleluia Boa noite povo de Deus Quem tá feliz levanta assim as suas mãos Que dia maravilhoso na presença de Deus Como é bom e maravilhoso a igreja estar junto A igreja está unida adorando aquele que vive e reina para todos sempre E esse amor que sentimos um pelo outro Que transborda Que a gente sente a dor do próximo Esse amor ele vem de Deus Esse amor que nos sustenta Que nos mantém de pé Esse é o tempo que a igreja se coloca de pé Esse é o tempo Levanta suas mãos aos céus Esse é o tempo que a igreja não depende Do que estão falando aí fora A igreja não depende Do que estão dizendo A igreja depende do Deus vivo Ei Nós somos a noiva do Senhor Não abra mão de viver O Evangelho Não abra mão de ser Quem o Senhor chamou você pra ser Não abra mão do teu chamado E creia Que o Senhor Jesus estará contigo Nós somos totalmente teus, Senhor Eu quero convidar nesse momento A minha querida amiga pra louvar o Senhor comigo Júlia Vitória Essa geração que se levanta Cheia da autoridade de Deus Te adoramos, Pai Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito E me leva além E me leva além Quantos vão além com o Senhor Ega as Tuas mãos aos céus, querido Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que sou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor Que me leva além Eu sou o Senhor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente E Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá Tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Me levam além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me leva além Me leva além Levante a mão de suas mãos, os céus, querido Eu não sei como está o teu coração nessa noite Hoje o Senhor te conhece, diga a Ele Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho, o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem e me leva Além Júlia Vitória Quantos tem cicatrizes aqui? Deixa eu ver Lutas que você passou Lágrimas que você chorou Mas você está de pé O inimigo tentou contra você, mas não conseguiu E deixa eu te dar uma notícia Ele não vai conseguir Porque o Senhor, teu Deus, é contigo Aleluia É noite de cura neste lugar Você está saindo daqui hoje com um milagre Milagre para a tua casa, para a tua família Oh, Jesus, cura para a tua alma, para o teu coração Cante o Senhor Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Declare, querido Uma nova história começou em mim Daquela dor só me gastou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi Ele quem me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos pra quê? Quem tem motivos pra adorar a esse Deus? Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Senhor A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse sim Mas olha o que Ele fez comigo Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Não dói mais Não dói mais Não declare Uma nova história começou em mim Não dói mais Não dói mais Não dói mais Você é um boi mais Isso é mesmo Não dói mais Não dói mais Não dói mais Não dói mais Abra sua boca e diga Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Uma nova história começou em mim Naquela nossa amiga estou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Ele me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor E me fez esquecer E hoje eu tenho mais de mil motivos Pega as duas mãos aos céus assim, ó Uma nova história começou Daquela dor só me gastou É o que eu perdi o Senhor É Ele quem me faz viver Tudo que eu perdi o Senhor E hoje eu tenho mais de mil motivos Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui O que? O amor me sustentou O amor me sustentou O amor me sustentou O amor me sustentou Pois ainda louvarei Eu o amor me sustentou Eu o louvarei Te adoramos, Senhor O amor me sustentou O amor me sustentou Eu o amor me sustentou E aí Eu vou me sustentou